Também é verdade Ela também não tem jeito de ninguém para jogar Se quer jogar só alguém também Vai ser o Battlefield do Hugo Ou sim Eu com essa Ainda não sei o que vou fazer A pala desses Ainda sabe o que é mais fazer? A pala desses não Eu se mantenho esse também Não dá para ter Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah pois Se eu... Eu prefiro... Se lá o Battlefield é porreirinho Mas... Dei também era Tal se o DLC for dos baratos Do DICE Tchau 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 Em relação do Não sobra, carinha. Não vai subir mais, vou ter que ir para baixo. Parece-me só o macho. Sai, 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 sai. Foda. Vais tirar a puta da montanha toda, que nunca tenho que subir isto do problema. Estás a fulgar a minha vida. Estás a ver a esmalhar. Eu ainda estou com o carro, só que o carro, de repente, já não se fazem pickups como antigamente. Eu não percebo, salve-se melhor as putas das montanhas com os super do que com os todo terreno. Está bom. Tem uma Pequenova. A bolsa a Steissoneva. Devemos primeiro alubi pro poder. Inutente de aqui na casa. Você tem alguma coisa parede em Londrina? Nesta dose deissa da Ilha. Bem, vou subir a peça. Pois, ai eu subi a peça. Ah, sei que ele está a subir a puta da montanha. Não vou matar a falar disto. Oh, não, não. Onde é que eles me subem a puta da montanha assim? Foda-se, não há uma inclinação assim. Não, não, não. Oh, não. Está tudo mamado a escolha. Olha, olha a sério, como vai cair esta merda toda agora se de repente cai do nada? Foda-se, castupidias. Deve ser uma outra vez a pedir para um animal, acho. Não pares de cair, não. Não pares. Continua, não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, não sei. Ai, não sei. Vai continuar com ele. Dê um passo para ele. Como podemos te ajudar? Eu vou fazer o meu melhor. Ai, que merda de paciente que eles fizeram aqui mesmo. Ai, eu ia matar ela logo depois. Oh, não matei uma águia. O meu ruido diz que de facto é fixe. Até que é fixe, está para matar bichos. Está bem. Comparação. ... Onde vai aqui um alpinista? Os morreram Sim Deve um ataque ali Ele teve um ataque de soco aí. Não digas-se agora nem pelo estresse do outro. O que é isso? 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 O que é isso?